Um verdadeiro complexo acadêmico de ensino e pesquisa, com disciplinas pautadas no desenvolvimento humano e ético, em sintonia com as mudanças sociais. Além de corpo docente, formado por profissionais de referência em suas áreas com elevada experiência e qualificação. Única de João Pessoa, com hospital conveniado exclusivo, dois centros de saúde e laboratórios com tecnologia e equipamentos de ponta. Você também pode optar pelo vestibular de medicina na nossa unidade de Mossoró, que é referência de ensino no Rio Grande do Norte. Aqui começa a sua história. E as provas estão previstas para acontecer no dia 11 de julho. E você pode se inscrever até o dia 3 de julho. Acesse agora facene.com.br. Já sabe, né? A FAMENI é a escolha.